Conexão Up no ar com Silvia Goulart e hoje gente nós vamos falar de um assunto de extrema importância aqui que é a atualização do cadastro, não é Silvia? Isso é muito importante para quem leva uma vida de modelo, não é na Upmoda? Exatamente, isso é tão importante quanto fazer o próprio cadastro, porque principalmente bebês e crianças eles mudam de medidas muito rápido, então quando a mãe vai até a agência, faz o cadastro, faz o agenciamento, faz as fotos, a gente tem no nosso sistema, no nosso banco de dados, todos os dados da criança e quando entra um trabalho a gente usa esse mesmo sistema para fazer essa pesquisa, né? A gente está com um trabalho de calçado e precisa de crianças de determinado tamanho de pé, a gente busca no sistema, só que ali no sistema também consta a data da última alteração. Ah, isso é importante, né? Porque se o modelo está há 7, 8, 10 meses sem atualizar, bebezinho principalmente mudam de medida muito rápido, a gente não tem como mandar. Me diz uma coisa Silvia, uma curiosidade minha, no caso de adultos, tá? Aquele rapaz que o cadastro dele, as fotos dele, estão com barba e ele tirou a barba, ele tem que avisar a agência ou então a mulher que mudou o cabelo, a cor do cabelo, tinha um cabelo longo, cortou, isso tudo tem que atualizar a agência. Tem que atualizar. A gente pede porque quando o adulto muda, principalmente o homem, né? Que o homem corte o cabelo e muda o rosto totalmente. A fisionomia ficou totalmente diferente. E a mulher também, tem mulheres que gostam de mudar a cor do cabelo, uma vê um momento tão de mega hair, no outro momento tão cabelo curto, como é que funciona isso? Atualiza as fotos. Tem que sempre deixar a agência informada se ela quiser o trabalho, né? Exatamente, porque quando eu for mandar a foto para o cliente, eu vou mandar a foto que eu tenho na agência. Claro, ele vai estar esperando aquela pessoa. Aí ele pré-seleciona aquela pessoa ali e pede um vídeo caseiro para ver desenvoltura. E quando manda o vídeo, está totalmente diferente. Pode mudar. Ah, o vídeo é sempre atualizado. O vídeo é do dia. Antes de aprovar o trabalho, tem o vídeo. Mas mesmo assim, é importante a foto, porque a pré-seleção, ela pode estar perdendo a oportunidade por estar com um novo perfil e não ter nos avisado. Daí, o cliente que é uma mulher de cabelo curto, ela está na agência de cabelo longo, cortou e não nos avisou, ela vai perder aquela oportunidade, porque a gente não sabe. Então, tem que informar a agência sempre de tudo. Mudou o cabelo, manda uma foto para a agência, vê se a agência precisa de mais material para deixar atualizado. Exatamente, para que o modelo não perca nenhuma oportunidade de um trabalho novo que está entrando, né? Não, e as crianças realmente, não é? A criança muda muito rápido, não é? Medidas, altura, pé, dentição de criança muda, dependendo da faixa etária, ali entre 4 e 8. Sim. É aquela transição dentária. É importante atualizar. E o adolescente, como é que fica? Porque o menino adolescente é muito complicado, não é? Porque tem uma época, assim, que... É uma criança que é um homem. É, eles mudam muito. A gente pede, né, no nosso contrato que atualize medidas a cada 3 meses e fotos a cada 6 meses. Porque em 3 meses a gente não tem uma surpresa muito grande. Claro. Mas mais do que 6 meses a gente já tem. Então, se seguir as normas da agência, não vai acontecer nada. Vai continuar sendo encaminhado para os testes, não vai perder nenhuma oportunidade. Mas se esquecer, a gente também avisa, a gente reforça sempre pelo WhatsApp, para que não esqueçam de mandar, de atualizar as medidas. Então, o papel do pai, do responsável, do modelo é seguir as normas que dá tudo certo. Até porque não é brincadeira, é um trabalho, não é, Silvia. E tem que ser levado a sério. Quer ser modelo? Não é pra antes.